Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir portas na tua vida, abrir caminhos, trazer paz, saúde e alegria para você e para a sua família. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, um novo tempo de paz, de alegria, de conforto, um novo tempo de saúde, de prosperidade, de fartura na mesa, um novo tempo de alegrias para você e para toda a sua família. E se você toma posse dessa palavra, eu quero que você agora escreva nos comentários, eu recebo. Coloca aí o seu nome, o nome dos seus entes queridos e coloca a frase, eu recebo. Escreva isso nos comentários agora, porque eu quero fazer uma oração incluindo o seu nome, o nome das pessoas para as quais você quer oração. Então escreva aqui nos comentários o nome dessas pessoas, porque nós vamos agora para a presença de Deus. Começar esse dia em oração, porque aquele que começa o seu dia em oração, termina esse dia com gratidão no coração. E eu quero muito que você agora coloque aqui os seus pedidos de orações, coloca aqui nos comentários e aproveite. Deixa o seu gostei, aperta nesse joinha, porque assim você está sinalizando para o YouTube que esse é um vídeo adequado, que ele pode inclusive mostrar para mais pessoas. Então por favor, escreva aí o seu comentário, mas não esqueça de apertar no gostei. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, inscreva-se aí no canal e clica no sininho e ative receber todas as notificações, tá bom? Eu vou começar a nossa oração agora e você pode perceber que eu estou com a voz hoje um pouco diferente, porque eu estou assim com uma espécie de uma gripe, mas não é uma gripe de ficar tossindo, de ficar espirrando. Ela atua especialmente nas cordas vocais, às vezes embaraçando as cordas vocais e eu acabo ficando assim meio sem voz e eu preciso às vezes limpar a garganta para continuar falando, tá bom? Pode colocar isso em oração também, eu agradeço pela sua oração. Mas nós vamos agora orar a Deus, porque o nosso Deus é bom. A misericórdia do nosso Deus dura para sempre. E eu tenho certeza que você é alvo dessa misericórdia, vai ser alcançado por ela e vai glorificar a Deus por aquilo que Ele fará na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários. Apresento a vida de cada uma dessas pessoas e peço por cada uma delas a tua bênção, o milagre que só o Senhor pode operar. Eu peço, Senhor, visite agora os enfermos, os acamados, aqueles que estão com dores, aqueles que estão sofrendo, nas UTIs, nos hospitais, nas enfermarias ou até mesmo em seus lares, pessoas que precisam urgentemente de uma cura, de uma restauração para a sua saúde, pessoas que esperam na fila de um transplante, pessoas que estão desenganadas pela medicina, especialmente aquelas para as quais não há tratamento ou elas não alcançam esse tratamento. Eu peço a cura divina, aquela que vem para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Visita, meu Deus, cada uma dessas pessoas agora com a cura, a restauração, com a saúde que só o Senhor pode dar. Meu Deus, eu apresento no teu altar também os relacionamentos, quantas e quantas famílias, casamentos, relacionamentos que estão feridos, machucados e precisam ser tratados. Há pessoas que não conseguem mais conversar, dialogar, buscar soluções para a situação que se estabeleceu. Então, eu peço, meu Deus, visite-as agora com o teu poder, com a tua majestade. Faça cair por terra todo o ódio, todo o rancor, todo o sentimento que está atrapalhando a comunicação, o arrependimento, o perdão. Visita essas pessoas agora, meu Pai, com poder e majestade e faça cair por terra todo o espírito maligno que está atuando e ganhando, tendo vantagens nessas discussões, nessas brigas. Somente o diabo que lucra com isso, somente o inimigo é que leva vantagem na desunião, na discórdia, no conflito. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço, evita uma separação, um divórcio. Eu sei, ó Pai, que está inconcebível isso para nós homens. Muitas pessoas olham para esse casamento e dizem, não tem mais jeito, não há o que fazer. Mas eu creio que o Senhor tem o que fazer. O Senhor é todo poderoso. O Senhor pode mudar histórias. O Senhor pode transformar corações. Eu conheço muitas histórias de pessoas que eram perdidas, sem saída, sem solução. Mas o Senhor trouxe restauração, conversão e salvação. Por isso eu peço, Pai querido, a Tua boa mão sobre a vida dessas pessoas. Peço também, ó Deus, no dia de hoje, prepara oportunidades. Abra portas. Envia, Pai querido, recursos para aquele que precisa saudar uma dívida, para recuperar o Seu nome. Meu Deus, envia um emprego para aquela pessoa que está parada, desempregada há tanto tempo. Ô Senhor, envia o socorro, a provisão para aquela pessoa que está passando necessidade. Meu Deus, em nome de Jesus, acuda ao aflito necessitado. Venha com poder e majestade, faz o Teu milagre na vida desta pessoa. Glorifica o Teu nome, operando maravilhas na vida dos meus ofertantes. Aqueles que têm enviado aqui, ó Pai, a oferta de amor que possibilita o auxílio aos necessitados. Há aqueles que mais precisam, que estão em dificuldade. Graças a esses ofertantes, eu consigo acudir o necessitado. Eu consigo investir nos missionários, nas clínicas de recuperação. Então, eu peço para esses ofertantes uma chuva de bênçãos espirituais e materiais. Que o Senhor acrescente mais e mais e mais na vida deles. Muita paz, muita saúde, muita harmonia no lar. E faça-se multiplicar as bênçãos sobre a vida deles. Assim, eu te peço, meu Deus, peço também que o Senhor abra a mente e o coração de cada um de nós para a Tua Palavra, a Tua Sagrada Escritura que traz orientação e direção para o nosso viver. Que nesse momento, o Senhor afaste de nós toda a distração, todo o mal-estar, toda a dor, tudo aquilo que constitua um impedimento para a penetração da Tua Palavra. E que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer! Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos. E é com muita alegria que eu convido você para a nossa oração da manhã com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus que eu tenho hoje é uma Palavra que está no Livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 23. Eu quero ler para você o versículo 4 e o 5. Provérbios 23, versos 4 e 5, diz assim. Meus amados irmãos e irmãs, eu não preciso dizer isso para você saber. Você deve ter percebido que nós estamos vivendo hoje um tempo de uma busca tão grande, mas tão grande pelas riquezas terrenas. Basta você entrar em qualquer plataforma digital, qualquer rede social, você verá pessoas dando cursos, vendendo cursos, ensinando mil e uma formas de ficar rico. Não apenas rico, milionário. Quantas e quantas pessoas estão, inclusive, usando a Bíblia, o nome de Deus e até os altares das igrejas para dar cursos, ensinamentos de como ficar milionário, como ter muitas riquezas. E aqui a Bíblia nos traz uma palavra que nos convida a ter cautela em relação às riquezas terrenas. A Bíblia vem dizer claramente, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Por que a Bíblia diz isso? A Bíblia está proibindo alguém de ficar rico, milionário, ter muitos recursos? Não, não, não é isso. A Bíblia é contra uma pessoa que tenha riquezas? Também não. A Bíblia não é contra essas pessoas. Aliás, Jesus se valeu de pessoas assim, inclusive, para cumprir a sua missão aqui na Terra. Se você olhar nos Evangelhos, você verá que algumas mulheres, inclusive algumas filhas de pessoas que tinham altos cargos no governo de Herodes, algumas mulheres amparavam Jesus com seus recursos. Então, Jesus não é contra pessoas ricas. Você pega, por exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia foi aquele que cedeu o túmulo para Jesus, para que o corpo de Jesus lá fosse colocado. José de Arimateia era um homem rico. E nós temos diversas outras pessoas ricas com as quais Jesus teve contato e em nenhum momento Jesus disse que riqueza é maldição ou que é proibido ficar rico. Não. O que Jesus falou é que o homem precisa tomar cuidado para não pôr nas riquezas dessa terra o seu coração. E aqui a palavra diz não é apenas o coração, mas é o seu esforço, o seu vigor. A Bíblia nos diz que nós não devemos gastar a nossa saúde, a nossa disposição, toda ela, para alcançar recursos terrenos. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Quantas pessoas às vezes começam o dia já atarefadas, lotadas de compromissos e mais compromissos para ganhar mais e mais e mais e mais. E às vezes essas pessoas gastam 16 horas do seu dia correndo atrás do vil metal, correndo atrás de riquezas. E ao final do dia é que elas talvez se lembram de oferecer um minuto ou dois de um corpo exausto, cansado, fadigado, esgotado, para então fazer uma breve oração antes de dormir. E a Bíblia diz não, não deve ser assim. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos na vida é equilíbrio. Inclusive para o trabalho e para buscar recursos. O equilíbrio no sentido de não gastar todo o nosso vigor, toda a nossa força para alcançar o recurso. Porque muitos assim o fazem, gastam toda a saúde para ter recurso e quando tem recurso, precisam aplicá-lo em remédios e tratamentos para recuperar a saúde. E não recuperam, apenas um pouco dela. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ter equilíbrio e bom senso com relação à forma que nós investimos o nosso tempo e o nosso vigor. E a Bíblia diz um pouco mais, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Essa é uma linguagem figurada, uma linguagem para nos mostrar que as riquezas, elas podem desaparecer. Elas mudam de mão toda hora. As riquezas, assim como a fumaça, podem simplesmente desaparecer. E se nós apostarmos a nossa alegria, a nossa realização, a nossa felicidade, o sentido da nossa vida naquilo que é passageiro, naquilo que pode desaparecer a qualquer momento, nós vamos estar sendo tolos, insensatos. Então, o convite de Jesus para mim e para você é para que nós tenhamos cautela, sabedoria e apliquemos a nossa força, o nosso ânimo, o nosso tempo naquilo que realmente é eterno, que é a palavra de Deus, que nos conduz à salvação em Cristo Jesus e que nos concede um lugar ao lado de Deus. Então, eu quero agora orar para que você também tenha esta sabedoria para aplicar de forma sábia, inteligente, a sua força, o seu vigor e o tempo que Deus lhe deu no dia de hoje. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora a vida de cada pessoa que ora comigo E eu peço, Senhor, ajude cada um de nós a viver de forma sábia, inteligente, equilibrada, que nós possamos aplicar bem o nosso tempo, a nossa disposição, o nosso vigor, a nossa saúde naquilo que é eterno. Que nós possamos trabalhar sim, porque a tua palavra nos orienta a ganhar o pão com o suor de nossos rostos. Mas, Deus, que nós saibamos dosar, que nós saibamos equilibrar, que nós saibamos fazer a coisa certa, de modo que não venhamos a nos arrepender, de modo que não venhamos a nos decepcionar e nos frustrar, apostando toda a expectativa de realização naquilo que os bens materiais podem proporcionar. Senhor, eu sei que, enquanto muitos buscam por riquezas, há pessoas que estão passando crise, crise financeira, dificuldade, passando por necessidades. Então, eu peço, meu Deus, visite essas pessoas com a provisão divina, visite essas pessoas com o milagre, visite essas pessoas com os recursos que elas precisam, mande anjos, se necessário for, para que se levantem na terra e ajudem essas pessoas aqui, ó Pai. Há pessoas que precisam de um emprego, há pessoas que precisam de um trabalho, de um recurso, de algum meio para poder ter com o que se sustentar. Meu Deus, então eu peço, que o Senhor esteja agora abrindo portas, que o Senhor esteja tocando no coração daquele empresário, daquela pessoa que tem o seu estabelecimento, que precisa de um bom funcionário, de uma boa funcionária, para que esses irmãos em Cristo possam ser contemplados com uma porta de emprego. Senhor, eu peço também para cada pessoa que me acompanha, que o Senhor responda as suas orações, que o Senhor venha na casa daquele que mais precisa e que ali o Senhor traga a bênção, o recurso, a saúde, a compreensão, o entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, visita estes meus irmãos e irmãs com aquilo que eles precisam. Responda as suas orações para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço também, visita os meus ofertantes com muita paz, com muita alegria, que o Senhor, ó Deus, os recompense pela sua semeadura, porque é graças à consciência dessas pessoas que nós alcançamos vidas, que nós podemos acudir o aflito, o necessitado, investir em vidas que estão em recuperação, investir nas clínicas de recuperação, investir em missionários, pessoas que estão a serviço do Evangelho e precisam de recursos. Meu Deus, abençoa estes ofertantes, que tenham sempre muita saúde, muita paz, muita alegria, que não lhes falte nada, especialmente os recursos, que estes sejam abundantes, em fartura, que o Senhor, ó Deus, faça-se multiplicar na vida deles as bênçãos da prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se nesse momento da oração pelos ofertantes, você sentiu um desejo no coração de também se tornar ofertante, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, 43-92001-2973. Mande uma mensagem nesse telefone, porque eu quero enviar a você as informações para que você envie a sua oferta e também uma oração para Deus abençoar a sua vida financeira especialmente. Tá bom? Se você quiser diretamente fazer a sua oferta, esta também é a nossa chave PIC celular, 43-92001-2973. Mande a sua oferta por esta chave PIC, mas lembre-se de enviar o comprovante para que eu te mande uma oração para Deus abençoar a tua vida financeira mais e mais e mais. Tá bom? E agora, por favor, me ajude a compartilhar esta mensagem com mais pessoas. Mande nos grupos de WhatsApp, de Facebook, mande para todos os seus contatos. lembre-se de se inscrever no canal, porque estando inscrito aqui, eu quero orar por você diariamente. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e lembre-se de deixar o seu gostei. Aperte nesse sinal de joinha, porque isso é muito importante, isso ajuda muito o canal. Tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Que Deus esteja hoje construindo um dia lindo, maravilhoso para você. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também. Música 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 Amém.